Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou Ana Ferrante e hoje vamos continuar o nosso bule com rosas e frutas. Bom, aqui nessa parte vermelha, ela já está seca, porém, eu vou sombrear ela mais um pouquinho. Vou pegar um pouquinho de vinho, um pouquinho de vinho e vou entrar neste lado aqui da alça, olha. Bem pouquinho. Pronto. Vou pegar agora o vermelho vivo e vou iluminar, vermelho vivo no pincel, eu vou iluminar esta tampa, aqui ó, o puxador da tampa, vou iluminar esta parte aqui, olha, e esta parte, só um pouquinho de vermelho vivo, pode ser o vermelho fluorescente também. Pronto, ali já iluminei e vou iluminar aqui, olha. Aqui é mais na parte central, olha. Só para deixar o vermelho um pouco mais vibrante. Pouca tinta, pincel seco. Procura não passar em cima da cor vinho. Iluminei esta parte, vou iluminar aqui a alça do bule, olha. Com vermelho vivo. Vou iluminar esta parte, também com vermelho vivo. Fiz esta parte, vou deixar secar. E vou iluminar aqui embaixo, também, com vermelho vivo. Vou pegar o pincel menor. Vermelho vivo. Espalho a cor, sem passar em cima da cor mais escura. Pronto. Agora eu tenho aqui, dois botões de rosa. Espero que dê para gravar direitinho. Vou pegar o pincel menor. Enxugar bem. Vermelho vivo. Tanto eu posso fazer este, como este. São duas rosas, ela quer uma de cada cor. Então, vamos lá. Eu decidi este aqui, vermelho. Já venho aqui, preencho o botão. É um botão simples. Não tem segredo. É só preencher a parte da pétala. Vou pegar um pouquinho de vermelho tomate. Ou pode ser escarlate. Vou pegar tomate, porque já está aqui na mesa. Só para não ficar procurando. Vou preencher aqui, olha. Os cantinhos. Posso entrar com púrpura? Bem pouquinho? Posso entrar com bem pouquinho púrpura, olha. Só uma sujeirinha no pincel. Posso entrar aqui. E aqui. Deixa eu tirar este excesso aqui. Olha, bem pouquinho púrpura. Vou entrar aqui. E nesta parte aqui. Vou subir um pouquinho. Vou tirar estas cores daqui. Vou pegar uma pontinha de vinho. Mas é bem pouquinho. E vou entrar aqui, olha. Nos cantinhos. Certo? Vou aguardar secar este botão um pouquinho. E vamos partir para as folhas. Vou trocar de pincel. Deixa eu ver onde eu coloquei o meu pincel preferido. Não é este, mas tudo bem. Não é este, é este. Pronto. Eu tenho duas folhas aqui. Olha, duas folhas. O que eu vou fazer? Vou pegar. Incolor no meu pincel. E vou molhar ali no erva doce. Erva doce? Não. Vamos ver que cor que é. E vou molhar no verde soft. Olha. Verde soft. Meu incolor já está aqui dentro, olha. Ele já está aqui dentro. No pincel e lá na tinta. Vou preencher esta parte aqui, olha, mais gordinha da folha. Vou adicionando um pouquinho de incolor ou diluente. Deste lado de cá também. Bem em cima do contorno, porque eu passei lápis para deixar o risco mais visível para vocês. Então, vou pegar verde grama, vou cortar essa folha. Novamente, sempre adiciona a tinta aos pouquinhos, não precisa vir com aquele pincel carregado de tinta. Olha, e vai puxando lá nas laterais, lá nas laterais, olha. Até acabar a tinta do pincel. Se achou que foi pouca, pode pôr mais um pouquinho, olha. Porque o verde que eu usei embaixo é só uma base. Lá da pontinha, vem aqui, olha, fazendo como se fosse um contorno e já puxando para dentro. Um contorno e já puxando para dentro. Cuidado, aqui tem uma pétala de rosa. Posso adicionar mais um pouquinho lá da pontinha. Com o mesmo pincel, sem lavar, verde oliva. Vou adicionar aqui, olha. Verde oliva. Tem gente que fala assim que eu uso muitas cores. Gente, essa marca de tinta, ela tem mais de 100 cores. Então, tem muita mescla para fazer. E já que ela tem esse monte de cor, vamos usar. Olha. Vou tirar esses excessos que fica. Vou tirar o excesso de tinta do pincel. Vou pegar uma pontinha de sépia e vou escurecer aqui, olha. Bem nesse cantinho aqui, olha, atrás dessa folha. E aqui no meio da folha. E vou puxar para lá, olha. Mais uma pontinha de sépia. Eu vou sombrear atrás dessa pétala, olha. Vou lavar o meu pincel. Vou pegar o branco no pincel. E vou cortar a folha. Vou virar aqui só um pouquinho. Deixa eu virar a tábua para mim, que eu estou contra a mão aqui. Olha, vou cortar a folha lá de baixo para cima. O branco no pincel. Lá de baixo para cima. E venho, olha, puxando. Achei que foi pouca tinta. Hoje minha tinta não está tão molinha, não. Minha tinta está mais dura. E venho trabalhando. Trabalhei essa parte. Vou lá da pontinha da folha. Olha. E venho descendo. Tinta lá no cantinho do pincel. E venho descendo. Vou lavar o pincel. Novamente, em color verde soft. Vou preencher essa parte aqui, olha. Olha, aqui eu tenho uma pétala. Ela está bem aqui, olha. Então, vou preencher aqui, olha. Verde soft. Mais em color. É uma leve preenchida só. Não precisa encher a folha de verde soft, não, olha. Estou pondo mais em color que verde soft. Aqui ela tem uma dobra. Vamos lá. No verde grama, eu vou cortar deste lado de cá e vou puxar a sombra aqui, olha. E vou puxar aqui atrás, olha. Da pétala da rosa. Também. Eu estou fazendo bem devagar, gente. Até eu me estranho, porque... Parece que eu me atrapalho fazendo devagar. Mas tudo bem. É para ajudar as pessoas, então... Vamos fazer devagar. Vou virar aqui mais um pouquinho, olha. Eu estou meio fora hoje de posição aqui. Mesmo que ela tenha esse cortinho aqui, olha, na pétala, na folha, o que eu vou fazer? Eu vou passar a tinta por cima, olha. Vim de lá de cima, desço, olha. E venho puxando, olha. Não faz mal quem cobriu. Eu sei que ali tem uma dobra. Mais um pouquinho desse verde. Vou passar aqui, olha. Bem encostado da pétala. E vou puxar. Sem lavar o pincel, verde oliva. Vou jogar para cá, olha. Novamente. Aqui ela tem sombra e embaixo, olha. Agora eu já não vou passar o verde oliva lá na dobrinha, olha. Eu já venho aqui. Puxando aqui, olha. Já vou marcando a dobrinha com o verde oliva. Faço a sombra aqui. Dou uma puxadinha. Certo? Sépia, no cantinho do pincel, olha. Sem lavar o pincel. Cortei. Puxei aqui para trás, olha. Levei um pouquinho para cima. Uma pontinha aqui. Mais uma pontinha de sépia aqui. Está atrás da rosa, então tem uma sombra. E vou pôr uma pontinha de sépia aqui, olha. Na dobra da pétala, da folha. Agora sim, vou lavar o pincel. E vou entrar com o branco. Branco. Pouquinho branco. Vou cortar desse lado que está mais claro, olha. Desse lado que está mais claro. E vou puxar, olha. Sem encostar muito ali na dobra. Sem encostar ali na dobra. Vou lá na pontinha, olha. E já venho puxando. Como se eu fosse fazer um contorno e já puxo para baixo. Olha. Deixa eu virar aqui de novo. Deixa eu virar aqui de novo. Essa parte. Então, vamos lá. Branco. Branco. Pincel seco. Tá? Ele está... Levemente aparado, mas ele está macio. Então, vou pegar um pouquinho de tinta branca. Olha. Vou pegar um pouquinho de tinta branca. E vou passar aqui no meu pratinho, olha. Não precisa ficar batendo o pincel. Não tem essa necessidade, olha. Se achou que ficou muito, bate lá num paninho. O que eu vou fazer? Eu vou iluminar, olha. Mais um pouquinho. A tampa do bolho. Deixa eu virar aqui, olha. Sem encostar ali no vermelho. Vou iluminar. Essa parte aqui, olha. Do bico do bule. E esta curva que ele tem aqui, olha. Vou tirar o excesso num paninho. A tinta que eu tenho no pincel. E vou trabalhar, olha. Agora, no corpo do bule, vou fazer a mesma coisa. Vou entrar com branco. Mais branco. Tirando sempre o excesso na tampinha. O excesso do pincel na sua bandejinha ou no pano. O excesso do pincel na sua bandinha. Pronto. Bem iluminado. Pode fazer isso com a broxinha também. Pronto. Bem iluminado. Olha. Aqui embaixo eu tenho morangos. E tenho também um botão de rosa. Como aqui em cima também tem um botão de rosa. Então, vamos lá. Vou pegar um pincel pequeno. Pronto. Voltamos aqui no botão de rosa e na pétala. A pétala aqui, a folha aqui eu deixei secar um pouquinho. Só para me puxar o branco, olha. Eu vou dobrar ela. Eu vou dobrar ela. Certo? Agora, no botão, eu vou usar as mesmas cores que eu usei na folha. Vou entrar aqui, olha, com o verde. Soft. Neste meio. Nesta parte aqui mais gordinha da cépala. Tomando cuidado que o botão está molhado ainda. Verde grama. Verde grama. Já venho puxando, olha, o caule. Verde grama lá na pontinha, desço. Verde grama na pontinha. Desço até aqui, olha, encostei um no outro aqui, olha. De novo, verde grama. Vou fazer uma cépala saindo aqui do meio. Verde oliva. Verde oliva, eu vou fazer alguns contornos, tipo o caule. Esta parte aqui, olha. E esta parte. O sépia, eu vou dividir aqui, olha. Eu vou dividir. Porque ele está um botão encostado no outro. E já desço aqui, olha, no caule. Vou dividir aqui também. Vou entrar com um pouquinho de verde oliva. E aqui também. Vou lavar o pincel. E vou pegar o branco. O branco. Vou entrar neste meio aqui, para dar volume. Para esta cépala. Puxando lá para a pontinha, olha. Acabei batendo no vermelho. Aqui, para dar o volume. Nesta região, aqui. E subo. Nesta região, e subo. E aqui nesta pontinha. Com o pincel filete. E o meu sépia. Diluído. Pincel filete. Vou pegar e vou fazer aqui, olha. Tem gente que não gosta que a gente faz isso, olha. Mas as minhas alunas gostam. É um leve contorno. São detalhes, olha. Na folha, na cépala, eu vou fazer isto, olha. Tirar esse excesso aqui. Puxo. Outro aqui. E vou dar uma sombra aqui embaixo. Já puxando no caule. Espero que vocês tenham visto. Se eu não fiquei com a mão na frente. Certo? Gente, por enquanto é isso. Eu vou decidir... Decidi não. Eu vou ver o que minha cliente quer colocar no bule dela, olha. Essa parte gordinha aqui do bule dela. Tá? Qual das rosas vai ser vermelha? Ou a cor que ela quer? Eu sei que uma é vermelha. E a outra, eu não sei a cor que ela quer. Assim que ela definir, eu já venho aqui gravar pra vocês. Tá bom? Só fiz essa parte aqui, que eu tô com um pouco de pressa hoje. Tá bom? Gente, brigadão. Por tudo. E quero agradecer a todos vocês que estão adquirindo minha apostila. Estão se inscrevendo no meu canal. E logo mais que a minha cliente decidir, a gente já termina o bule e já vem pras rosas. Tá bom? Até mais. Muito obrigada.